Tá lá na ilha, lá nas ilhas, tem dois caras fightando lá. Na ilha? Mas que porra tu dropou aí? Eu achei que era pra dropar na cidade do C1, eu te chapei o Globo. Isso aí não queima mais não, velho. Não tem fogão competitiva não. Eu já estou. Eu acho que eu sou Scorpion. E o Cone na balança? Eu encerrei. Nossa, velho, é uma invenção de moda, velho. Não dá certo ainda. Tem dois caras vindo. O card...